Hoje é dia de limpar a vizinhança, Tropa. Olha só, os Platinotes querendo ser vizinho do Alphabet, mas não vai ser vizinho mesmo. Eles não tem nem noção de quem que é o vizinho dele. Toma, tomou 82. Mais 82. Caralho, já tava com pouca vida, né? Que tomou 102 de 80. Tomou 164 de vida. Ó, o cara vai entrar dentro da base rastejando, não é possível. Se fosse, eu já tinha morrido em 2 segundos. Nossa, tá cheio de vida. Nossa, eu já tô tomando com telada aqui. Socorro, bastonzada. Me dá o loot, me dá o loot, me dá o loot. Ah, Platinha safado, toma. Ah, ainda errei, ah, meu Deus do céu. Toma, tomou 80 de novo. Volta aqui. Ah, os dois é amigo. Ah, Platinha safado. Tome. Mas não deu dano não, é? Mas, Tropa, não deu dano não. Agora deu. Vem ajudar seu amigo, vem. Vem. E a coragem de vir, Tropa? Não tem coragem, mas nem no sonho. Vou tentar pegar o loot deles aqui, galera. Vou levar pra baixo e depois eu volto aqui, senão vou acabar perdendo, né? Vem, tome. Nossa senhora. Oxi, o trem recortiou, galera. Bateu no chão e voltou. Caramba, esse cara aqui é bom no cutelado, Tropa. Olha isso. O cara com bastões vai acabar me matando. Tome. Toma. Ixi, eu acho que eu vou ter que treinar ainda, velho. Porra, muito a caramba. Fez com a pistola. Vou 23, 23 de novo. 22, 23. Tomou e morreu igual a bosta. Ah, tinha respeitado. Eu usou o reviver. Toma. Que isso, eu não uso o reviver. Vai, você vai precisar dele depois que você não vai ter. Toma. Toma. Mais um tiro, você morre. Morreu igual a bosta. E nem respeitado, foi bem. Você vai usar e se reviver depois que eu pergunto nosso. Quer ver? Quer dizer, vai usar? Não. Você vai precisar, né? Vou dar um gog nap deles aqui, Tropa. Ele está abrindo a porta lá. Olha lá, porta verde. Vou dar um gog nap desse. Vou tomar um neto na base que eu volto. Vai morrer, Pratinho. Não adianta. Tá se pelado agora. Tomou 39. Tome. Levei outro de novo, mano. Não é possível. Eu estou com 20 de vida, né, Tropa? Se ele vai que ele pega uma arma ou alguma coisa, ele cabe me matando. Deixa eu levar o oxigênio embora. Depois eu volto aqui para dar o gog nap nisso. Vou raidar isso, cara. É, galera. Eu entrei agora no servidor, né, Tropa? Como vocês podem ver, não tem nada na base ainda, né? Então só... É... Tem... Eu acho que três forjas queimando ali. Uma está queimando sulfur. A outra está queimando... É... Carbão, né? Madeira. E a outra está queimando ferro, né, galera? Para poder... A gente upar a base e fazer bomba, né? Para a gente começar a raidar já, já. Tomou 75. Como vocês viram de ontem... Olha, tomou 80, morreu a bosta. 48. Daqui o loot para finalizar. Ih, chegou mais um ali. Peguei o loot, peguei. Peguei a pistola. Revolve, quer dizer, né? Esse cara não é amigo deles, não, galera. Esse é inimigo. Olha aí, não abre a porta. Ih, vai colocar bomba. Fodeu. Ferrou. Ah, ele lascou. Ah, peguei a porta. Cadê? Vai, vai, vai. Morre. Morre. Toma. Toma. Só mais uma. Só mais uma. Mais uma. Morreu a bosta. Que nem respeito ao alfabeto. Agora é a hora que eu falei. Você vai precisar de se reviver, Platinowski. Você não vai ter mais porque você já usou. E agora acabou, bem. Já era. Sua base é minha. Não adianta que ele nasce na cama, não, Platinowski. Eu não vou deixar você ficar vivo. Você vai morrer de qualquer forma, Platinowski. Eu falei para vocês, galera. Eu falei. Não uso o reviver à toa porque uma hora você vai precisar. Bem, ó. Duas instantes que eu preciso para poder... Colocar lá na base, ó. Já tem. Então, isso eu tenho que farmar a rua ainda, galera. Para poder avançar a bancada. Na verdade, a bancada eu já avancei ontem, né? Quando vocês viram no vídeo de ontem. Já avancei a bancada e agora falta só estudar a bomba óleo, né, Trope? Então, eu tenho que farmar a rua. E aproveitar também e ver se eu acho a forma do baú grande de... A forma do baú grande, né, galera. Para a gente colocar as coisas lá na base. Principalmente agora que já tenho as estantes, né? Agora falta somente o baú grande. Eu ainda não achei a forma dele. Eu achei a forma da caixa de arma só, galera. A caixa de arma grande. Aquela lá eu achei. Porém, eu não uso elas, né? E eu aconselho vocês também, galera. Não ficar usando essas caixas de arma. Usa os baús grandes, normal. Poder colocar arma, colocar munição, essas coisas. É, vocês viram na minha base, galera. Eu geralmente nunca coloco... É... Geladeira também, né, Trope? Eu sempre uso baú. Por quê? Porque tem aquele negocinho de água, né, galera. Que isso dá para você colocar no baú também. Ai, caramba, esqueci da máscara. Agora eu vou fazer sem máscara, né, galera. Caramba, o cara está de uso já, Trope? O servidor acabou de começar, ó. Acabou de começar, não. Tem duas horas que começou o servidor, né? E aí... Mas eu ainda estou meio atrasado, né, Galera? Bom, atrasadão, né, Trope? Porque o servidor oficial, né? Servidor de 15 dias. É servidor padrão, né, Trope? Então você consegue duas peças só por galão. É muita pouca coisa, galera. Que você consegue. Tem cara aqui. Platina! Tem cara aqui, galera. Só não sei aonde, mas ele está aqui. Tem cara aqui, ó. Toma. Eu vou 27. Vem, Platina, vem. Só vou mais 27. Mais 27. Mais 27. Mais 27. E morreu com a bosta. Só fala que você tem máscara, vai. Tome. Tome. Morre logo, Platinobis. Máscara, 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 máscara. Máscara, boa. Salvou. Obrigado pela máscara, Platinobis. Ajudou muito. Você não tem noção do quanto você ajudou o Alpha, tá? É, galera. Deu 300 e poucas peças. Já dá para ajudar um pouquinho, né, Galera? Bom, bom. Olha, 600 peças para poder ajudar. Bom, galera. Agora eu vou farmando rua, ó. Daqui até aqui na Trade Zone, tá? Então, como eu já tenho uma máscara, agora eu já posso ir lá na Trade Zone para capturar as coisas. Então, eu vou daqui lá, agora, farmando rua. Galera, essa rua aqui é muito boa para você farmar, tá? Apesar que ela dá acesso aí para você. Ó, vou fechar essa aqui, ó. Tome. Tome. Meu Deus do céu, aqui ruim de mira. Vou 39. 34. Minhas contas já foi 120. Então, vamos mais 34. Morreu igual a bosta. Platinobis. Payt-off, né? Galera, essa rua aqui, ela, apesar de ela dar acesso aqui na Trade Zone e a Bill, que é um lugar que sempre movimentaram, né, galera? A Trade Zone e também a Bill, né? A loja. É um local muito movimentado, ó. Porém, essa rua que dá acesso entre os dois é uma rua deserta, galera. Por incrível que eu pareça, o servidor, galera. Se eu sair agora do servidor, o servidor, eu fico entre 30 e 28 na fila, galera, para poder entrar no servidor. O servidor está lotado, lotado, lotado. E não tem ninguém naquela rua, galera. Então, é uma rua muito boa para você farmar, tá? Óbvio, apesar, depois desse vídeo, essas ru... Oi, Platina, quer não roubar meu loot aqui, ou é só um safado? Me dê. Você está perdendo vida. Está perdendo vida, tropa. Está sem máscara. Está sem máscara. Vem aqui, Platina, vem. Aí ele vai ficar no cantinho para pegar a respiração, ó. Vem aqui. Já morrei, Platina. Já era. Seu loot já era. Não adianta. E ele nem sabe que eu estou armado. Isso, vai para fora, vai. Só com medo, se ele tiver arma também, ele lascou. Toma. Tomou. Nossa, 70 na festa. Tinha respeito, Alfa, bem. Vem aqui, Platina. Toma. Morreu com a bosta. Já deu até a liberação de raiva, ó. Ah, não tinha nada de loot na mochila. Meio alívio. Só perdi o meu tempo. Gastei meu município na toa ainda. Vamos lá terminar de triturar essas coisas, galera. Beleza, galera. Eu terminei de triturar. Olha só. 437 peças. Então, já dá para a gente aprender a bomba óleo, né? Tinha mais 300 na base. E mais 437, né? Vamos aproveitar aqui e ver quanto tempo que falta para resetar a tradezone. Acho que falta pouco tempo, né, galera? Que o servidor começou agora. Aí, 4 horas e 16 minutos. O servidor começou agora, né, troco? Então, tá... Os caras comprou agora isso daí, né? Mas já vamos aprender aqui a bomba óleo, né, troco? Aproveitar também e já fazer o nosso planador, né? Tem que upar essa base também para a pedra, galera. E agora eu vou upar a base sem farmar, né, galera? Eu não vou farmar pedra, eu vou upar a base conforme eu vou raidando os platinóveis. Então, eu vou raidando as bases, os platinóveis eu vou juntando pedra e vou upando a minha base. Então, eu não preciso perder tempo farmando madeira, né, galera? Então, é uma coisa que demora um pouquinho, né? O meu farm agora, galera, é só para raidar, tá? Então, eu só preciso farmar madeira e sufúr, só isso, mais nada. E cartão também, né, troco? Só que cartão eu vou farmar bem depois, né? Primeiro eu vou raidar o que der. Quando todo mundo começar a upar as bases para ferro, as bases para estilt, então, essas coisas. Aí eu começo a fazer cartão, né, troco? Eu faço só isso, né? Mas até lá eu vou só farmar para raid. O que é que ele joga só, né, galera? Você tem que fazer tudo sozinho, né? Bom, troco, eu já tinha colocado uma cama aqui, que eu já tinha visto, né? Geralmente essas bases aqui, galera, que os patronatos fazem base aqui. Por quê? Porque tem aquela ilha ali, né? Onde tem aquele acampamento. Que tem uma base de boot que nasce lá, tá, troco? Então, os caras fazem base aqui para ficar fácil de eles irem lá pegar, né? Apesar que todo vez que você vai lá, você morre no mínimo umas 3, 4 vezes, né? Pelo menos eu morro, né, troco? Ó, tem três baúsinhos aqui. Tem um patronato dormindo em cima do gabinélcio. Vamos raidar essa aqui primeiro. Ah, os caras estão aqui, ó. Isso, patronatos, abre a porta, vai. Só abre. Ah, galera, eles acabaram construindo aqui em cima e não abriu a porta. Isso, patronatos, que é bom dar cutelado, viu? Tem um aqui que não dá para trocar a cutelada com ele, não, troco. O cara é o insano. Aí, vamos raidar logo esse negócio aqui. Vamos acabar logo com a brincadeira dele. Beleza, raidemos. Oi, Platina. Surpresa, Papai Noel chegou, bem. Feliz Natal, Platina. Tome, tome. Morre logo, Platina. Morreu, eu bosta. Platina, respeito, ó, bem. Isso aí já ficou sem o gabinélcio. Vamos fechar isso aqui rapidinho para a gente conferir o loot. Já que eu acho que não vai nem ter loot aqui não, galera. Isso começou agora a base. Ó, o Platina já está ali fora. Ele já está ali, ó. Pronto, e paz com sucesso. Feliz Natal, Platina. Ganhou a praia de presente, bem. Vem aqui, vem. Nossa, mais loot no chão aqui que eu não tinha visto. Nossa, está meio lagado, hein, meu filho? Platina. Vai apagar a internet, vai. Ah, você quer bugar eu na fundação? Então buga aqui, então. Toma, martelada na bunda. Vem, vem aqui, ó. Tome. Oxi. Platina. Está até transportando aí, Platinosa. Tome, morreu igual bosta. Bom, velho, então é isso aí. Agora eu vou começar a raidar as bases que tiver de madeira e pedra da troca. Vamos dar uma limpeza nesse mapa aqui. Vamos raidar essa outra base que ele já era para não ter raidado antes, né? No começo. Aí tinha outra ali que eu não tinha visto. Porém, quando eu vim colocar a cama, só tinha essa, né, galera? Não tinha outra. Ele é outra. Acho que o Gabriel só aqui vai estar sem a deada. Eu estou com o martelão aqui, então eu vou raidar de qualquer jeito. Aí o Platinosa que eu falei, eu sabia que ele estava em cima do gabinete. Por causa da altura que ele estava, né, tropa. Enfim, aí, ó. 2.500 e 15 de pedra, que eu já vou upar a base. Muito pouco, né, tropa. Porém, a gente não vai parar de raidar, né? Bom, galera, deu muito raid nesse vídeo aqui, tropa. Deu muita coisa mesmo. O servidor está muito divertido. Tem pouco hack, né, galera? Eu acho que tem um ou dois hacks só nesse servidor aqui. Provavelmente já vai tomar um ban logo, logo. Está todo mundo reportando. Então, é tudo bem. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã tem mais vídeo de raid, tá bom? Então se inscreve no canal. E também no canal de lives. Valeu, suf. Fui.